Olá pra você ligado no canal 15 da NET e pelas nossas redes sociais, arroba TV Campos UFSM. A nossa equipe veio aqui no Centro de Educação Física e Desportos conversar com o professor Luiz Fernando Cozo, coordenador da equipe de atletismo da UFSM, que vem crescendo cada vez mais, trazendo mais resultados. Olá professor, tudo bem? Tudo bem, prazer estar conversando com vocês mais uma vez. Então professor, vocês têm arrecadado muitos títulos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que vocês estão realizando aqui. O trabalho vem numa grande crescente, sagrando-se esse ano bicampeão dos Jogos Universitários Gaúchos e vice-campeão também no Estadual Adulto. Isso também rendendo resultados como a convocação, o chamamento de um grande número de alunos acadêmicos da universidade para ingressarem na seleção gaúcha universitária que vai disputar os Jogos Universitários Brasileiros agora em setembro. Isso faz tempo que a universidade não tem tantos representantes, quanto terá agora nos Jogos Brasileiros? Desde o início do projeto a gente vem tendo uma grande evolução. Se nós pegarmos 2017 e 2018, a Universidade Federal de Santa Maria teve apenas um aluno atleta participando no atletismo nos Jogos Universitários Brasileiros. Alguns anos anteriores, bastante tempo sem ter ninguém e agora nós estamos com um grande resultado que é nove atletas alunos convocados para integrar a equipe de diversos cursos da universidade e também um atleta como suplente esperando uma possibilidade de vaga. Então a possibilidade é que nós estejamos até com dez alunos nos Jogos Universitários Brasileiros, além de eu que estou convocado como técnico do Rio Grande do Sul. Então vai ser um evento bastante interessante. E quais as expectativas do senhor? É a primeira vez que tu vai treinar essa seleção? É o segundo ano consecutivo que a gente está à frente da delegação. Mas o grande negócio é pensar também quanto houve um grande aumento de número dos nossos alunos. Estamos, como eu falei, em dez alunos e os caras dedicados estão a todo dia no treino, independente da condição climática. Hoje é um bom exemplo, a gente pode observar nessa pista, situação chuva, ela fica bastante com água acumulada e isso às vezes poderia inviabilizar o treino. E sim, inviabiliza o treino para que seja executado nela. Mas a gurizada está sempre correndo atrás, independente do tempo, está treinando nos corredores do Cefet, na pista multiuso. Então é uma dedicação que merece todos os holofotes e as considerações da importância do trabalho que a gurizada tem feito. Inclusive os guris estão aqui treinando, o Nestor, o Adriano, o Gustavo, vieram nesse dia de chuva, estão treinando no corredor, estão se preparando. Dá para ver que vocês estão se dedicando bastante, então como é que está sendo esse processo de preparação? É, a gente já vem numa preparação para duas competições, os Jogos Universitários Gaúchos e os Jogos Estaduais. Então agora cada treino é importante para o nosso resultado nos Jogos Universitários Brasileiros. A gente tem um mês e meio de preparação e cada um dos treinos é importante para o nosso resultado final. Por isso não dá para deixar nenhum treino de lado. É, e as expectativas, os Jogos vão acontecer do dia 12 a 15 de setembro lá em Fortaleza, no Ceará. Então quais as expectativas de vocês, Gustavo? As expectativas são as melhores possíveis, da gente ir para lá, fazer os melhores resultados pessoais nossos. E possivelmente tentar voltar com alguma medalha de lá. É uma periodização que já vem sendo feita para o JUBES, deu resultado e agora é continuar o trabalho para o JUBES lá em Salvador e, se possível, trazer medalhas e resultados pessoais para a universidade. Muito bem, então anota aí dia 12 a 15 de setembro. A equipe de Santa Maria vai estar representando parcialmente o Rio Grande no Sul nos Jogos Universitários Brasileiros em Fortaleza. Vamos ficar na torcida. A equipe de Santa Maria vai estar representando parcialmente o Rio Grande no Sul nos Jogos Universitários Brasileiros em Fortaleza.